Peque um leite, um pouco de açúcar e suje bem Não, 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 pegue uma patinha que está com geléia Fala lá que tem, não, 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 não Olha minha barriga, parece não vazia, quero algo gostoso, não, 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 não Olha minha barriga, parece não vazia, quero algo gostoso, não, 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 não Olha minha barriga, parece não vazia, quero algo gostoso, não, 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 não Não, 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 não Pare, 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 pare Esse é o Galador da Vez, passando os cantinhos, tá caindo umas pendazinhas, mas tá mandando ver ainda, hein? Goianozinho, galador, friozinho de voz, cantando até bonito, viu? Esse é o Galador da Vez.